Eu preciso de humilhão, grito, transforma minha vida, meu estrado. Tempo que não vejo luz do dia, estou tentando secundar minha alegria, tentando ver minhas sonhas canceladas, e eu não ouviu a sua voz, quando a pedra removeu, depois de quatro dias ele reviveu. Eu acho que não há outro o que possa fazer, e eu que solto na medida do poder, eu preciso tanto de um milagre, e remorce a minha pedra, que chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, e a minha vida, e faz o milagre. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de humilhão, grito, transforma minha vida, meu estrado. Eu preciso de humilhão. Eu preciso de humilhão.